No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Zantedeschia híbrida, também conhecida como Kala, ensinando como cultivar essa planta maravilhosa corretamente para que você possa aproveitar toda a sua beleza. Popularmente conhecida como Kala, a Zantedeschia é uma das espécies de flores mais interessantes que existe. Ela é originária do sudoeste da África e alcança de 60 cm a 1 m de altura. É perene e possui uma folhagem muito ornamental. Além disso, apresenta inflorescências muito vistosas que surgem durante a primavera e verão, com cores que variam entre o branco, amarelo, vermelho, rosa, laranja e roxo. É muito comum o uso das antedeschias como flor de corte para a composição de arranjos e buquês. As flores dessa planta costumam haver entre 60 e 90 dias depois do plantio do bulbo e a floração normalmente dura por um período de 30 a 40 dias e para aproveitar toda essa beleza, só é necessário seguir algumas dicas que nós vamos te ensinar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação à localização, ela não deve ser deixada em um local muito quente por muito tempo ou mesmo exposta diretamente ao sol. O ideal é colocá-las em um lugar de meia sombra e protegida dos ventos. Já o substrato deve ser, de preferência, bem drenado e rico em matéria orgânica. Uma dica é misturar uma parte de terra de jardim, uma parte de humus de minhoca e uma parte de areia de construção. Em relação à rega, o ideal é fazer uma moderada, mantendo o solo úmido, mas sem encharcar. Cuidado para não exagerar na rega e apodrecer o risoma. Provavelmente vai ser necessário regar umas duas vezes por semana, mas isso varia de acordo com a época do ano e o clima da sua região. Para não errar, toque o substrato para verificar se ele está seco. Se sim, pode regar novamente. Em relação à poda, ela não exige muitos cuidados. O recomendado é fazer apenas uma de limpeza, removendo as folhas e flores secas e murchas para que sua planta cresça mais saudável. A reprodução das antedéssicas pode ser realizada facilmente por divisão de tolceiras. Para isso, basta extrair as mudas que se formam junto ao risama da planta mãe após o florescimento. Em relação à adubação, para fornecer os nutrientes necessários para ajudar sua planta a se desenvolver bem, o recomendado é adicionar a cada 4 meses um NPK 414-8 ou farinha de osso. E também é importante dar um aviso para quem tem crianças ou animais de estimação. Essa planta é tóxica e causa danos à saúde se for ingerida. Então, escolha com sabedoria o local em que ela vai ser cultivada. Se você gosta de antedéssica e outras plantas, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal. E até a próxima!